Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou Primeira ressurreição Meu Deus, Tu és minha rocha eterna Não há outro além de Ti Quando falas até derretes a terra Vai ser para a guerra Até nos confins Só Deus deve ser ressaltado Porque o seu Filho nos deu Braços e bênçãos do pecado Nos dando acesso ao céu Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou Primeira ressurreição O dia já está chegando A igreja em breve vai subir Jesus já está voltando Estamos no tempo do fim Cuidado com o teu talento Jesus Jesus Conta vai te pedir Não pense Em lhe dar desculpas Mas funciona Mas funciona Onde dele Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou Quando a tentar tocar Na primeira eu vou Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou Primeira ressurreição Quando a trombeta tocar na primeira eu vou Primeira ressurreição